Vou explicar como é que eu faço a minha flor. Bom, eu faço aqui, vamos fazer uma de 12 aqui, 12 correntes, só pra mostrar pra vocês. Não tem segredo nenhum, é a coisa mais simples do mundo, é só fazer 12 correntinhas. Faz as correntinhas, se for no caso com 20 correntes, faz 20 correntinhas. Faz as correntinhas, depois volta fazendo ponto baixo, aí vai ficar assim. Daí, o tamanho, a quantidade de correntinha que vai definir o tamanho da tua flor. Você vai fazer três tamanhos, você vai fazer com 12, com 20, ou com 15, com 20, ou 25, enfim. Aí, fica a critério. Quanto mais corrente, maior a flor. Bom, aí eu fiz aqui a minha, né? Fiz duas correntinhas, depois voltei fazendo ponto baixo. E agora, eu vou explicar como que eu fecho a minha flor. Enrolo ela, né? Volto aqui, ó, enrolando. Aqui até o final. Pego a agulha de tapeçaria. Passo aqui minha ponta. Não tem segredo, é uma coisa muito simples de fazer. E aí, o que eu vou fazer? Vou prender aqui. Eu vou prender essa... Essas partezinhas aqui do lado de cá, né? Do lado avesso, que é o que vai ser costurado na bolsa. O que vai ser aplicado aqui na bolsa. Então, eu pego aqui essas... Uma perna de cada voltinha aqui que eu dei pra pegar todas, senão a flor desmancha. Vou passando a agulha. E vou... Vou fechando ela, vou costurando. Até ela ficar bem firme, bem durinha. Pra ela não se soltar. Não corre o risco de desmanchar depois que já estiver costurada na bolsa. É isso que eu faço. Basicamente é isso. Não tem segredo. A flor tá pronta. E aí, depois é só costurar na bolsa. Eu vou fazer uma aqui, só pra vocês verem como que eu prendo a minha flor. Prender essa amarelinha. Também não tem segredo. É uma coisa muito simples de fazer. Só ver direitinho onde você vai querer a flor, né? Pra não ficar torta. Do outro lado tem que fazer os dois lados bem parecidos. No caso, eu já vou botar essa aqui no cantinho. Porque eu vou fazer... Vou colocar as flores nesse cantinho e nesse cantinho. Então, aqui é simples. Só passar o fio. Você vai passar pro lado de lá. Passa aqui em outro ponto, né? Por cima de outro ponto. Só pra que fique bem firme. Enfia aqui na tua flor. Sai do lado de cá. Tenta dar mais uma passada. Dou um nó bem forte aqui. Bem apertado, pra não correr o risco de desatar. E o que eu faço agora? Pronto. Ela tá bem firminha. Ela não corre o risco de cair. Pronto. Mesma pegada. Vai lá e vai apregando as outras flores. Nesse mesmo jeito. Marca direitinho o lugar que você quer. Só pra não ficar torto. Pra os dois lados ficarem iguais. E vai costurando uma por uma. Eu vou aqui finalizar as minhas. E já retorno com a bolsa pronta. Pra vocês verem como ficou o final. Bem, agora a gente vai fazer as sobrancelhas da Frida. Eu vou usar esse café. Porque eu não tenho preto. Lembro, gente, que essa bolsa pode ser confeccionada com fio de malha. Eu tô usando as tiras de malha. Mas, pode ser confeccionada com fio de malha também. Bom, aqui eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo. Aqui é onde vai ser a sobrancelha dela. E aí E aí E aí Então, acho que mais ou menos tem que ter uns 12 pontos de cada lado aqui. Que aqui eu faço um vezinho e faço pro lado de cá também. Deixa eu ver quantos que eu já fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Acho que mais dois aqui pra centralizar aqui a sobrancelha pra não ficar torta. Agora, mais uma. Eu acho que aqui é o meio já. Deixa eu só ver direitinho. Isso. Aqui já vou fazer o meio. Na verdade, vou fazer só mais um pontinho. E aí, já vou fazer o meio. Continuo, só que aqui eu desço. Vou descer uns dois pontinhos aqui pra... Dois carreirinhas embaixo. Desci um. Desço mais um. E já vou subindo, ó. Tá vendo? Faço tipo um vezinho. Aí, faço um. E faço mais um. Aqui, já dou uma reparada pra ver se tá certinho. Tá certo. Agora, eu vou fazer mais 13 pontos até o final aqui pra ficar igual ao lado de cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, vou fazer 13 do lado de cá também. Então, eu já fiz o meu primeiro. Agora, eu faço mais 12, né? Mais 12 pontinhos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Pronto. Finalizei. Agora eu vou fazer os dois olhinhos. Eu posso tanto deixar do jeito que tá aqui, como colocar aqui duas bolinhas pretas aqui, na mesma cor, no caso, ou preta, aqui no olhinho, embaixo das sobrancelhas, pra ficar parecendo o olhinho dela. Ou deixar desse jeito também, que ficou legal. Tchau, tchau. Gente, aqui é só uma amostra de como ficaria com os olhos, caso alguém queira optar em colocar os olhinhos. Eu fiz o anel mágico, eu coloquei seis pontos baixos dentro e depois apliquei como... Quer dizer, na verdade, eu não cheguei a aplicar porque eu preferi deixar a minha sem olhos, mas se quiser aplicar, basta costurar como eu costurei na flor, é a mesma coisa. Aí fica a critéria. Obrigada pra você que assistiu até aqui, e não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para assistir os próximos vídeos. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.